A inspiração hoje é uma decoração linda da Sky. Vem comigo e se inscreva no nosso canal e curta logo depois da vinheta. Esse tema é um dos campeões de pedidos. As meninas adoram e nós montamos com todo amor e carinho e para cada evento uma decoração diferente, pois cada criança é única e especial. Painel sublimado, as flores, bolo falso, hoje com banquinho. Temos a Sky, a Everest, esses cilindros que é uma peça chave para você decoradora. E pensamos tudo com muito amor e carinho para você cliente especial ou mamãe que está em busca de uma inspiração linda para o aniversário da sua filha. Sejam bem-vindos, um grande beijo e valeu!